Olá meus amigos, tudo bom? Voltei com uma receitinha bem gostosa e bem fácil de fazer. Hoje eu vou mostrar como se faz broinhas de fubá. Bem rápido a massa, forno também bem rápido, bem simples, pouquíssimos ingredientes, tá bom? Os ingredientes estão na descrição do vídeo, aí abaixo, tá bom? Tá tudo listado aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Vamos ver como que faz? Então, pra começar as nossas broinhas, primeiro eu vou colocar numa panela o fubá e o polvilho. Olha aí, o açúcar e vou misturar, olha só. Feito isso aqui, eu vou colocar o leite, o sal e por último o óleo. E agora, a gente vai levar ao fogo, mexendo sempre até engrossar. Engrossou a nossa mistura, olha só. Agora a gente mexe até desgrudar do fundo da panela, olha aí como é que fica. Olha só. Ó, desgrudou do fundo da panela, agora a gente apaga o fogo, vamos esperar essa mistura esfriar, ok? Pessoal, agora já esfriou a nossa mistura, eu vou levar pra batedeira e vou acrescentar os ovos um a um, a erva doce e por último o fermento. Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo pra mostrar pra vocês, ok? Olha só, tá pronta a massa das nossas broinhas. Olha só como que fica. Fica assim, tá bom? Agora, como a gente vai fazer pra enrolar as nossas broinhas? Eu tenho aqui fubá e tenho aqui essa vasilhinha aqui e é o seguinte, em casa você pode usar uma xícara, tá bom? Aí você coloca um pouquinho de fubá e vem com uma colher de sopa da massa, olha só. E aí, você modela a bolinha dessa maneira. Olha só. Tá aí a bolinha. Tão vendo? Vou fazer mais uma. Ainda tem um pouco de fubá aqui, ó. As colheradas da massa, ó. Olha aí, já saiu a bolinha. Olha só, agora aqui, já estão as broinhas. Forma untada e polvilhada com fubá. O forno já está pré-aquecido. Ele está a 250 graus, tá bom? O forno alto. Elas assam bem rápido. Nós vamos assar até que elas fiquem bem douradas por cima, tá bom? E aí é o seguinte, daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Olha só, pessoal, assou as nossas broinhas. Olha só. Bem macia, bem fofinha. Olha isso aqui. Olha que delícia. Hum! Agora é provar. Vamos ver como que ficou. Agora é provar. Vocês viram como que elas ficaram bem fofinhas? As minhas assaram por aproximadamente 45 minutos, tá bom? Então fique atento. Olha só. O fundinho e por cima, bem douradinha, tá bom? Olha aí. Muito bom, pessoal. Muito bom, muito gostoso. Pra hora do lanche. Café da manhã. Fica aí a critério de cada um. Então vou ficando por aqui. Com essas broinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, você que não é inscrito, se inscreva no canal. Tá bom? Então, ó. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.